Ainda no Rio, o júri popular é mantido para acusados do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Reportagem de Rodrigo Viga. Os assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, o PM da Reserva Rony Lessa e o ex-PM Elcio Queiroz vão mesmo a júri popular este ano. O martelo foi batido nesta terça-feira. A primeira câmara criminal do Rio se reuniu para apreciar uma decisão tomada na primeira instância. No ano passado, o magistrado aqui do Rio de Janeiro havia determinado que os dois iriam para júri popular. A defesa de Elcio Queiroz e Rony Lessa recorreu com testa, provas e fundamentos levantados por polícia e Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele queria evitar esse julgamento através de um júri popular, mas a decisão não foi acolhida, não foi aceita pela primeira câmara criminal do TJ do Rio de Janeiro em uma sessão virtual promovida, realizada nesta terça-feira. Rony Lessa e Elcio Queiroz estão presos desde março de 2019. Para a Polícia do Rio e para o Ministério Público, não há dúvidas de que eles foram os braços executores. Foram eles quem mataram Marielle Franco, Anderson Gomes e quase assassinaram a assessora que estava no mesmo carro de Marielle Franco. O crime aconteceu em uma emboscada no bairro do Estácio, região centro-norte aqui da capital. As autoridades fluminenses, no entanto, não conseguiram até agora apontar quem mandou matar Marielle Franco e o que motivou o bárbaro crime, que agora em março completa três anos. Do Rio, Rodrigo Viga.